Na série pertencente a franquia Super Sentai, Defensores da Luz Maskman, os integrantes são Takeo, Red Mask, Henta, Black Mask, Akira, Blue Mask, Sayaka, Yellow Mask E a homenageada no vídeo de hoje é a Keiko, a Pink Mask O nome da personagem aqui no Brasil foi alterado para Keiko No original ela se chama Momoko E a Keiko na série é uma especialista na arte marcial Tai Shinshuang E ensina esse conhecimento às pessoas Em combate, já transformada em Pink Mask, utiliza a arma Mask Rainbow E para despertar a aura power, Keiko utiliza da meditação, juntando todos os 10 dedos, com exceção dos indicadores E a personagem Keiko foi interpretada por Kanako Maeda Que hoje em dia se encontra com os seus 57 anos de idade E antes de ter atuado em Maskman, ela fez uma participação em 1985 Na segunda temporada do drama policial Suki Bandeca, no oitavo episódio Depois de Maskman, no ano de 1991 No episódio 24, da série Chojin Sentai Jetman Ela atuou como a personagem Kana Depois disso, se afastou do meio artístico E aqui no Brasil, a responsável por ter emprestado a voz Para a personagem Pink Mask, é a dubladora Rosana Pérez É Tokusatsu Então, se afastou do meio artístico E aí E aí